Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Porque ela me pede sem roupa Eu faço rir Bando, você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje A Cragem de ontem Ele liga Cragem de ontem Cragem de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo